Olá amigos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, são 16 horas e este é o Vaca Brava, um dos muitos parques aqui de Goiânia. Lugares maravilhosos, bem cuidados, onde você vem para desfrutar da mais pura e bela da natureza. Eu vou todos os dias, quando estou em Goiânia, nos parques. Cada um dia eu vou em um parque diferente, para curtir e também mostrar a beleza de cada lugar. Goiânia é uma cidade que tem muitas coisas interessantes, são peculiaridades de uma cidade grande, mas porém preservada. É isso aí pessoal, aqui no centro-oeste, no meio do cerrado, brota belos prédios e a natureza preservada em volta, fazendo esse contraste maravilhoso do concreto e o verde. Olha lá, pegou, olha aí. Insistimos e conseguimos registrar esse momento belíssimo. Isso é a natureza.